Oye! 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 어야도 Chiquita que lo rompió tu motorita de barro. Corre era que el nos rompió porque no quise resale. Corre era que la rompió porque no quise resale, Corre era que mi ma ma no fue, Corre era que mi ma m no fue, Corre era que mi ma m A CIDADE NO BRASIL Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estava meçando que eu vou para Quando eu vou para ela Eu não sei não, basta eu Para eu falar um boinaria Nossa senhora das bochinhas E eu estou no fruto Eu estou no fruto Quando vou ao Pueblo, me paro na esquina As coisas que passam, todas as que fascinam São solteritas, passam-me a casa As coisas que passam, todas as que fascinam Todas as que fascinam, todas as que fascinam Que me venha a passear Com uma olhada, me querem matar Eu deixo a solucir, pero despacito As coisas que passam, todas as que estiram por cima Mas todos me dizem que é uma patina Porque vai no furia, como vai naqueles Vai com a chanata, vai no fim Vai com a alabana, foi muito e feliz Quando vou ao Pueblo, me paro na esquina Amor das que passam, todas as que fascinam Apa mans das que passam, todas as que fascinam As Spideritas, todas as que fascinam O donde as das maybeas que clicam E aí 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 E aí